A vergonha aqui, o pessoal do condomínio contratou um pessoal aqui para fazer o serviço, se o senhor não fez, que gastou 4 milhões. Vamos ver quanto é que o condomínio vai pagar para fazer o serviço aqui. A comunidade informou que cansou de esperar por ações públicas e decidiu angariar recursos próprios para a realização de uma obra de recapeamento no condomínio Recanto dos Pássaros, na rua Copacabana, no bairro Porto Seguro, em Caratinga. Segundo os moradores, os trabalhos começaram na última segunda-feira, dia 18. Uma empresa foi contratada para a execução do recapeamento do asfalto. A comunidade arrecadou o valor aproximado de 25 mil reais. Condomínio Recanto dos Pássaros. Os moradores se juntaram lá, juntaram dinheiro para fazer o recapeamento aqui da rua Copacabana, o residencial Porto Seguro. O pessoal do condomínio contratou um pessoal aqui para fazer o serviço, se o senhor não fez, que gastou 4 milhões. Vamos ver quanto é que o condomínio vai pagar para fazer o serviço aqui. O prefeito faz, nós faz. Isso aí é com os moradores, a comunidade. A pagança é com o pessoal do condomínio ali. Eu liro todo mundo. Indagada pelo jornalismo do Supercanal, a Prefeitura de Caratinga informou que, por meio da Secretaria de Obras Públicas, o bairro Porto Seguro, pela primeira vez em mais de 10 anos, foi contemplado no ano de 2022 com obras de recapeamento de mais de 15 ruas de grande extensão e manutenção das redes de esgoto. Ainda em nota, destacou que, abre aspas, a atual administração trabalha em muitos casos para tentar amenizar problemas que se arrastam por décadas. Mesmo diante de todo o esforço, os recursos financeiros são limitados para resolver todos os problemas de uma cidade, com uma vasta extensão territorial e inúmeros problemas de infraestrutura, em muitos, gerados pelo descaso de administrações anteriores. Fecha aspas.